Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estou aqui conversando com o Eduardo Martins, na pousada da Lagoa, bem no centro da cidade. Eduardo, agora chegando o Pátio, sexta-feira, como é que está a movimentação da pousada? Olha, está tendo bastante procura. Nós temos vagas ainda, o pessoal está deixando um pouco para cima da hora, mas o pessoal está procurando bastante, através do Facebook, através do WhatsApp, que é os nossos canais, e telefones. Está bom, está bom. Nessa semana, as pessoas sempre procuram deixar para a última hora, na hora de procurar, ou mesmo até um ovo de Páscoa, ou lugar para ficar. O que as pessoas podem encontrar aqui na pousada? A pousada, como as pessoas que já conhecem sabem, é um lugar bem localizado, no centro da cidade, próximo a tudo, ao nosso comércio, a restaurante, sorveteria, a praia também, do qual fica bem próximo. A pousada, como todos sabem, tem cinco tipos de apartamentos, para todos os bolsos, todas as categorias, todos os apartamentos são maravilhosos. É uma questão de mais conforto ou menos conforto. Nós vamos desde um apartamento simples, com cama de casal, todos cama de casal, até uma suíte com hidromassagem, suíte Itália, linda, que tem dois ambientes, bem confortáveis, com tudo que se precisa para passar um final de semana de Páscoa, muito confortável com a família. Procurar os ovinhos por aqui, tem bastante lugar. Estou vendo que essa praça aqui é bem aconchegante para as pessoas no final de tarde, que tem um chimarrão e daqui a pouco, com a criançada, esconder os ovinhos aqui, tem bastante lugar. Tem bastante lugar, tem bastante lugar para esconder os ovinhos. O coelhinho vai deixar bastante ovinhos por aqui, pode vir, pessoal. Ainda temos vagas. A gente tem espaço, uma cozinha comunitária com duas churrasqueiras, uma gás, uma normal bem grande, com tudo que precisa na cozinha, não precisa trazer nada. E nós estamos, inclusive, com uma promoção bem interessante, de quinta a domingo, fique quinta, sexta, sábado e domingo, pague apenas duas diárias. É para lotar a casa, para dar bastante ovinho de Páscoa aí. Pode vir, pessoal. Começa com o Hernani, sobre o hotel aqui do Balneário. Como é que estava a movimentação agora nessa semana da Páscoa? Nós estamos recebendo algumas ligações, mas é muito aquém do que a gente esperava. Até porque o tempo está muito instável, então acho que isso também pesa um pouco. O pessoal utiliza muito a internet hoje, pesquisa bastante com relação à previsão do tempo. Então, se o tempo não está firme, garantido, o pessoal deixa de viajar. Então, é uma das questões que tem pesado muito para a gente ter um fluxo maior de turistas. Então, nesse final de semana, para quem ainda quiser vir, tem vagas, pode vir tranquilo. E qual é o telefone também, já vão fazer uma merchandising? Sim, temos vagas, sim, temos disponibilidade. Passamos o número do nosso telefone, que é o 513672-1092. O pessoal que quiser acessar o Facebook também, nós temos uma página do Hotel Balneário Rebelo, onde o pessoal pode ter informações de telefone, de WhatsApp, de fotos, imagens dos apartamentos, das instalações. Tudo que a gente tem a oferecer, tem muitas fotos ali que podem até facilitar para o pessoal procurar o hotel.